Melhor que a vista para o pico das agulhas negras, só a alegria de conquistar o que é seu. Aqui, no Reserva Bela Vista, o novo lançamento da MRV na região do manejo. Seja muito bem-vindo ao seu novo mundo, com o conforto e a liberdade desse lindo projeto de dois quartos com varanda ou opção de área privativa. E ao descer do elevador, curta toda a alegria de ter um verdadeiro clube privativo para chamar de seu, com piscinas, quadra gramada para mostrar sua habilidade, um delicioso espaço gourmet e muito mais. Tudo isso no valorizado bairro Liberdade, perto de restaurantes, supermercados, shopping, posto de saúde, escola e faculdade, além do charmoso Parque das Águas. Aproveite nossas condições especiais de lançamento e transforme seu mundo. Vamos conversar? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto